Música 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 Rapaziada, antes de começar o vídeo, vocês sabem que essa narração que vocês estão adorando, eu vim avisar, esse vídeo tá absurdamente insano, a gente parou de colocar uns carros legais e deixou só o que tem de melhor, os melhores flagras que a gente pega lá na Avenida Europa, então coloca o fone porque vai ter muito ronco legal, aumenta o brilho porque vai ter muito carro raro, aproveita o vídeo e ó, já se inscreve aí no canal que a gente tá chegando a 300 mil, conto com você. Mano, que ronco é esse, velho? É de carro, é da hora, né? Brasília, velho. É Brasília? É uma Brasília da U. Ô, você viu essa cena aqui do Midnight Club agora? Oi, meu. Você viu a cena do Midnight Club, a Cayenne e o Impala? Não vi, meu. Porra, meu. Só sei que o do Impala é, Ruzenath Street tem mate 6, pal. E andava nos carros. Não, GT2 RS? GT3 RS. É só uma média, será que passa? Mano, olha aqui, Mary. Rapaziada, comenta aí, qual o nome desse carro? Só vale a resposta errada. É, rapaziada, eu falei pra vocês que a gente só vai colocar o que tem de melhor. Então, nesse mesmo take, a gente conseguiu pegar uma Ferrari vermelha, um Fusca amarelo e um Fusca vermelho. Quando a hora não ficou? É, já soca o dedo no like aí, que esse vídeo tá muito bom. Ah, o 147, porra, na Ferrari. Olha isso, velho. Esse é o verdadeiro smirk. Assim, entre a conversível e a targa, eu prefiro a targa, né, mas a conversível é bonita também. Entre a traseira do Porsche e a sua, eu prefiro a do Porsche. Próximo take. E eu, Dufo? Só, só, só. Obrigado, ó, filho, o segundo desse. A gente ainda vê que a gente tem que parar na frente. Meu, um Jimmy, meu, meu. Bonito esse Jimmy, meu. Tô, sei que você é pequeno. Pô, desculpa, não. Tua bateria da minha casa, tem um Delonho, eu não sabia. Ah, vai tomar no cu, sei lá do caralho de novo. Até a hora, mano. Certo, Lá de baixo. Ah... Olha o cara tá indo fazer o trabalho de casa. É a espada da katana. Está uma porra. Estávamos eu e o Japa gravando vários project cars. A gente gravou esse Subaru, a gente gravou esse Miata, a gente gravou a BMW M3 Evo original, que já saiu o vídeo. A gente gravou uma E36 de 400 cavalos, enfim, gravou muita coisa. E aí a gente tava atravessando a rua e essa Porsche passou a milhão. Agora me responde, a gente quase foi atropelado ou não? Eu acho que não, mas os comentários a gente vai decidir. Você imagina colocar isso no mês? Ô viado, sabe qual é o foda? Você me mostra o dedo do meio. Quando eu vou mostrar o dedo do meio pra você de volta, parece que eu tô pedindo carona. Parece que eu tô pedindo carona. Cadê? E aquela briguinha que vocês adoram lá nos comentários. Quero ver agora quem vai vencer, o Mustang ou o Subaru. Os fãs de Atadm eu sei que adoram aqui o canal, mas vamos ver quem gosta aí mais do Mustang. Vai nos comentários lá e deixa a sua opinião. Vamos lá, vamos lá então. É o melhor, velho, é o melhor, velho, esse 12 cilindros, mano, é muito bom isso, velho, nossa, meu coraçãozinho, não tem som melhor do que esse, esquece, esquece, e uma URUS, sai da minha frente, sai da minha frente, ah, eu já gravei você, ué, é a Duracell, né, meu, a placa, viado, sim, isso que você tá vendo na tela é um Ford Ka baratinha turbo, a gente gravou ele na arrancada, foi maravilhoso de ver, mas esse carro, rapaziada, ô projetinho diferente, parabéns pro dono e comenta lá se vocês gostaram. Caralho, cabuloso. Matheus! Matheus! Oi! Ô papai! Vai, rapaz! Tá de melhoradinha! Obrigado! Ô papai! Não, 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 não! Não, não, não. É isso aí, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Ô papai! Ô papai! A CIDADE NO BRASIL É na outra, sem a droga. Olha o Focus do... Pô, essa cor ficou bonita no Focus, hein, viado? Melhor que o preto! Beleza? Caralho, olha... Opa! O legal é azul? Não, gostei, velho! O computador não vai... A gente tá bem na linha Olha a Ferrari, puta! Caramba, a Ferrari, puta! Nossa senhora! Uhul! Uhul! Tchau, Piazini! Tchau, Piazini! Tchau, Piazini! Tchau, Piazini! Tchau, Piazini! Tchau, Piazini! Olha a bomba! Não, não. Já está gravando. Ah, legal! Eu estou ativando para o dia de grau. Não tem mais, gente. Vou lá para comentar vocês. Oh, oh Oh, fuck it is